Opa! E aí? Boa noite. Tranquilo? O que aconteceu aqui com a figura, hein? Seguinte, doutor. Esse sujeito roubou o carro do cidadão aqui. Em seguida, a gente fez uma busca, a vítima identificou o suspeito e a gente capturou ele. Isso aí. Olha pra mim aqui, ó. Por que que tá tão bonitinho assim? Ele resistiu à prisão, né, doutor? Tivemos que usar de certa força com ele. Isso aí. E até mais. Esse pangaré aí é cabo da polícia aqui, do 23º. Pera de sacanagem. É, mole? Puta que pariu, rapaz. É um safado, hein, ô. Cadê teu uniforme, hein, princesa? Cadê? Foi o dia-dia de folga dele, doutor. É, quase lindo. Esse é bonito. O polícia que na zona de folga é bandido, rapaz. Adorei. Tu faz o que nas férias, hein? Rouba asilo de velhinho, ó. Assalta a creche de criança pra roubar balas do clima. Tu é um safado, rapaz. Safado. Ô, Desi, liga pro Capitão Silva da 23ª. Disse pra ele vir pegar a escória dele. Vamos lá no gabinete pegar o depoimento de todo mundo, vamos? Você é um safado. Vamos lá, gente bonita. Vambora, vamos? Liga aí, mãe. Foi assim, mãe. Meu Deus, que loucura. E agora? O que vai acontecer? Bom, segundo o delegado, depois de todos esses elementos... O flagrante, o fato dele ser policial, essa coisa toda... Ele vai ficar preso num batalhão de choque. E vai esperar audiência com o juiz, que deve ser uns dois meses, mais ou menos. Que absurdo tudo isso. É por causa de um carro. Você podia ter perdido a tua vida por causa da droga de um carro. Eu te disse pra não comprar esse carro. Meu filho, nós vivemos num país onde as pessoas morrem de fome. É quase um insulto, uma afronta sair por aí dirigindo um carro importado caro, ostentando que você tem dinheiro. Eu trabalho pra cacete, honestamente, pra ter o meu dinheiro e comprar o que eu quiser com ele. Por que eu deveria me sentir culpado por ter um carro caro? Não tem culpa que esse país é uma putaria, mãe. Que um bando de políticos, empresários, ladrões roubam o povo. E que um policial precisa sair por aí assaltando os outros num dia de folga porque recebe um salário indecente. Vamos esperar, né? Vai dar tudo certo. Isso. Esse cara tá fazendo aqui na nossa frente. Isso não tá certo, mãe. A vítima nunca deveria estar exposta assim na frente do acusado. Eu vou tentar falar com ele. Bom dia, senhor Guiarra. Bom dia. Senhora Guiarra. Eu poderia trocar uma palavrinha com o senhor? Pode falar. Será que poderíamos sair um instante? Com sua licença. Ó, a praia tava demais. Você não sabe quem perguntou com você. Eu preciso te falar uma coisa. O que foi? Eu vim aqui ver se era tua empregada nova. Tava fazendo tudo direitinho. Seu telefone tocou e eu atendi. Que porra é essa? Como é que esses policiais permitem você vir até aqui falar comigo? Calma. Tá tudo tranquilo. Fica aí, mãe. Fica aí. Fica aí. Ninguém vai te fazer mal. Era a esposa do Cabo Santos. Como é que é? Como é que ela descobriu meu telefone? Eu não sei, filho. Eu não sei, mas... Eu tô assustada. Porra. Nós convencemos os policiais a dar uma chance a Santos para que ele pudesse falar com você. Vocês convenceram? Eu não tenho nada pra falar com vocês. Só queria dizer que... Me arrependi do que eu fiz. Arrependimento é o mínimo que você devia estar sentindo. Você não espera o seu perdão, não, rapaz? Só quero que você... Ouça o que eu tenho pra dizer. Ela começou dizendo que faziam três semanas que ele estava preso, que ele é um bom homem, que ele foi tentado pelas pessoas em volta dele. Pode falar. O que você tem pra me dizer? Mesmo depois de ter entrado pra polícia, eu e minha mulher continuamos morando lá na favela. A gente teve uma menininha, uma filhinha um ano atrás. E ela nasceu com um grave problema de rim. E a gente tem que levar ela toda semana. Pra fazer hemodiálise. O médico disse que o único jeito dela se salvar é com transplante. E ela disse que ele sempre foi um homem honesto e que... O que aconteceu? Foi por desespero dele. Ah, desespero? Quer dizer que agora uma pessoa desesperada pode sair por aí roubando as pessoas, é isso? Já que o governo não olha pra nós, só usa a gente pra... fazer o serviço sujo. Achei que eu podia usar da minha autoridade, a facilidade de ter uma arma na mão e... e aí cuidar da minha família. E ela disse que ele tava sendo torturado pra confessar quem é o parceiro dele. A pessoa que me convenceu a te roubar, me apresentou um cara que era filho de um juiz, que te conhecia, e me ofereceu quinhentos dólares pra roubar quatro rodas do seu carro, mano. Como é que era? Quem era? Fala! Não posso falar pra ninguém. Eles me matam, matam minha família. Vai que jeito que você é porra! Fica pé agrobando aí! Dá nome pra gente! Dá nome pra gente! Dá nome pra gente! Balu! Você também tem que se cuidar, viu? Você viu como foi fácil encontrar seu telefone? Sem endereço? Filho, eu acho que você tem que sair da cidade por um tempo. Não dá pra sair da cidade, mãe. Deixar meu trabalho não dá. Eu não fiz nada. Vou ter que ficar me escondendo agora. Tu não sabe o que aconteceu na prisão, meu amigo. Ninguém falava pra mim assim, tu não quer que eu mate o playboy, não? Então, pelo menos tira as acusações contra ele. Não, não vou tirar as acusações, mãe. O cara mete uma arma na minha cabeça a noite, rouba meu carro, vou tirar as acusações, mãe. Não dá! Vou dizer o quê? Você é inocente, me desculpe, perdão! Dá certo isso? Ela disse não. Eu sou responsável pelo que eu fiz. Essa aqui é minha esposa. Ângela, o senhor Rodolfo. E essa é... Nossa pérolazinha, nossa filhinha. Rita de Cassi. É, minha homenagem é santa mesmo. Então, senhor Guerra... O que o senhor está me dizendo é que não reconhece o acusado, Cabo Antônio Santos, como o homem que pôs uma arma na sua cabeça e roubou o seu carro? Correto, Miritíssimo. E o senhor tem noção de que este homem foi preso durante dois meses devido a sua acusação? Sei sim, Miritíssimo. Mas eu acredito que ele saberá me perdoar. Bom... Com essa sua postura perante a lei, eu fico até feliz por vossa senhoria não pertencer à nossa categoria. Bem, Miritíssimo, com todo respeito, eu devo lhe dizer que vossa categoria é tão errada, tão injusta, que é com muito orgulho que eu não pertenço a ela. Esse caso está arquivado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A M quebra, M quebra, quebra pray Não vouquecer. Dada de espera